Música Boas malucas, aqui é o Cometa Street e hoje aqui o que é? Novo videozinho de GTA, de GTA e não é online pessoal, não é online Mas temos que trazer um bocadinho de história Desculpem a minha voz, eu estou doente, estou constipado E tinha que trazer aqui a garagem do Michael de luxo, não era? Então eu vou dizer aqui neste videozinho, é que vocês podem encontrar Para quem não sabe, que lhe há de saber O Bugatti, o Bugatti encontra-se aqui nesta rua anotou Que é a mesma rua anotou, que é aquela ruazinha onde temos roupa E vocês passem e passem por aqui, ele não costuma estar sempre Mas se vocês passarem por aqui, ele há vezes que aparece Se aqui é estacionado ou à direita ou à esquerda Vocês só têm que ir olhando Porque é uma das perguntas que vocês estão sempre a fazer Não é que se encontram o Bugatti O Bugatti encontra-se aqui se me quiserem comprar, não é? E o que é que o Cente vai fazer? Ah, é mostrar a garagem, pois é Tenho que mostrar a garagem e a garagem vou mostrá-la como Vou mostrá-la como Vou mostrar, tipo Fazer uma pergunta Tipo, que é garantia Não, olha aí, velho A mim já me disseram que este é o que está no Ronaldo A mim já me disseram que este é o que está no Ronaldo Será? Será que é o homem? Ah, acho que não É pouco bicho Vamos roubar este carrinho a este gajo E vamos vir à nossa garagem Já tenho lá a garagem preparada Sem paz, galha, bolhas, galha nisso Olha aí, velho Olha aí, velho Olha aí, velho Onde está a minha garagem? Já me perdi Já não sei onde está a garagem Está ali em cima Sem ter conta tudo Estava a olhar para o Nandovia Estava a olhar para o mapa Pois Vamos ir lá ver a garagem do Street E pessoal Vai haver novidades Vai haver aí novidades sobre o canal Novidades muito importantes que eu não vou desejar Que eu vou dizer depois com um videozinho bacana São novidades bacanas para o canal do Street Pois E também puseram um update Os alas já fizeram um update Os GTA 5 já fizeram um update E já não vou perder carros Os carros vão entrar na vossa garagem Online Já não vou perder Prontos Os vossos personagens Os vossos bonequinhos Já não vou perdê-los No online E olhem aqui O único carro que eu deixei da garagem do Michael Foi os braquinhos Que é o Mercedes Depois meti esta banheira Que está aqui Que é um carro Isto Se vocês comprarem Isto é É uma compra Oh my god Depois deste saquiezinho antigo Que anda Pacarelhão Não se enganem Isto anda muito Eu só Não dá para fazer Tuninho nestes carros antigos Só dá mesmo para pôr Motores e peças ao máximo E olhem esta moto pessoal Olhem esta Esta moto Isto é moto especial no jogo Vê-se mesmo poucas É É uma cena com o Elvis E eu fiz tuning nela Olhem Que Meu Deus Vocês estão aí a dizer All Street All Street Experimentam-se o carro Por lá Experimentam-se o carro Por lá Eu não sei o que vai fazer Parece que não estão a ver Vai só ele sair Vai só eu sair Para a estrada É que vai se Já queimar pneu Até Estou Parece que não estão a ver A situação Ai já sabem Já sabem Para vocês verem A garagem do Trevor Vão ver uns belos helicópteros Doentes E algum carrinho se calhar Mas Com o vosso apoio O vosso like O vosso favorito E o vosso comentário A dizer Queremos ver uns belos helicópteros Queremos ver uns belos helicópteros Se não Olha 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 E o malhoto Doença de carro Olha Olha Isto é uma doença Vamos Vamos vir aqui A autoestrada Autostrada O meu Já foste Balhote Acelera agora Agacha fundo Olhem-me para isto Seis turnos Capo Três em cada lado Que doença Olhem-me para isto Balhotes Isto é A vófia nem vai entrar Para vocês Para que não me dize Que for Baixas Não temos nem para um pneu Olha Para isto Balhotes É que ele não para de acelerar Vocês estão a ouvi-lo O homem não corta Cida doente E depois é muito Que outro lado Olha Meteu agora A última mudança O gajo É muito fácil De conduzi-lo Agora está a cortar Acho My goal Oh my goal Hello E é isso pessoal Espero que tenham gostado Desta garagem do street Foram todos carros Carros comprados Como já estão no fim do jogo Tenho muito dinheiro Porque Vocês já me perguntaram No último do Michael Perguntaram Porquê que eu tenho Tanto dinheiro E é por isto pessoal Porque eu já acabei o jogo Quer dizer Não acabei ao 100% Acabei mesmo só As missões principais Mas sei que há missões secundárias Que dão muito dinheiro Porque Tipo A casa de golf São 150 milhões E eu não tenho muito E eu não tenho esse dinheiro todo E E é isso Eu vou fazer também A garagem do Trevor Espero que vocês Curtam desta Do Michael E depois quando virem as três Espero que vocês digam Qual é que custaram mais Para verem A garagem do Luxo Do 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 Franklin É fácil Só passar na descrição Está lá A lista Do GTA V E está lá A garagem de luxo Do Franklin Também as primeiras Garagens De tuning Que eu fiz Nestes jovenzinhos Quando o jogo saiu Com carros roubados Está claro E é isso pessoal Despede-me aqui A acelerar a fundo Se este carro voasse Se este carro voasse E voou Viram Que doente E é mais Vou estacionar o carro Primeiro na Pro Querem ver Olhem aqui Olhem aqui Estacionamento na Pro Estacionado Viram Primeiro na Pro É isso pessoal Espero que tenham gostado Até a próxima E foi